E aí gente, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Esse guia é minha amiguinha, o Ash. Ele é um gambazinho que apareceu aqui em casa. Ele é órfão e... tá com sono. Ele é órfão e apareceu aí na janela, a mãe não apareceu, não sei aonde que ela tá. E ele é um animal silvestre, esse gambazinho as pessoas às vezes maltratam ele, né? E acha que é um rato, isso aqui não tem nada a ver com rato, gente. Isso aqui é um marzupial, ele tem... as fêmeas tem aquela bolsinha pra poder guardar os filhotes. São os bichinhos calador, são... já falei eu, né? É um animal silvestre. Ele não é ameaçado de extinção, mas é por causa disso que a gente tem que maltratar o bichinho, né? E... o que acontece? Olha lá, o que diz, né? Aí o que acontece? Ele fica assim, ele gosta de ficar na... tomar leite, que é filhote. E eu liguei pra... pra polícia ambiental, eles não fazem o recolhimento desse tipo de bichinho, né? Então eles falaram que é a prefeitura que faz o recolhimento. Eu não posso criar ele, não posso ficar com ele, não é pena. Ele gostaria muito de cuidar do bichinho. Vai ficar grande, bagunceiro, vai chegar uns 3 quilos por aí. E... tem que... entregar ele pra... pra quem cuida, né? Né? Né, Ash? Da era do gelo. E esse aí... é temporariamente mascotezinho aqui de casa. Até o pessoal responsável pela prefeitura vir buscar. Vim buscar ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Pra vocês verem melhor. Vem cá, vem cá. Ele tem umas unhazinhas afiadinhas que ajudam ele a escalar. As patinhas dele também é igual. Né? Vem cá, vem cá, vem cá. E o robinho dele tá enrolado no meu pescoço. Vem cá, rapaz. Eles são... É um bichinho que escala mesmo aqui, ó. Aqui, como é que ele é? Dá um oi pra galera. Oi, galera. Oi. Olha aí. Se inscreve no canal. Dá um like. Eu mereço um like. Não mereço? Me inscreve. Se inscreve aí no show do Pazzini. Eu chego o frigatinho, ó, o rabinho dele aqui. Bonitinho. A malha ali. Hum. Não fede, ó. Tô cheirando ele aqui. Não fede. Não tem nada disso, gente. Não maltrata esse bichinho, não. Viu? Tá? Se o bichinho estiver assim, liga aí pros órgãos responsáveis. Liga aí pra polícia ambiental da sua cidade. Se eles não pegarem, não buscarem, é... A prefeitura deve ter alguém que vai buscar. Então, ele tá aqui em casa temporariamente até o dia que alguém vier buscar isso. Eles falaram que ia vir buscar hoje. Então, eu tô filmando aqui, né? Pra poder vocês conhecerem o Ash. Né, Ash? Que o Ash, né? Cresça, toma bastante leite. Que ninguém faça mal pra ele. Ele vai ser introduzido de novo na natureza. Né? Né? Aqui, ó. 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 Parece um ratinho. Parece um homestead. Né? Bota aqui no ombro de novo, ó. Pronto. Pronto. Depois eu tô... Eu tô dando leite pra ele na tampinha. Dando... Numa tampinha. Quando eles são menorzinhos, que você conseguir pegar um bichinho desse aqui menor, né? Tiver abandonado aí. Às vezes na manhã atropelado nas estradas. Vocês... Vocês pegam e dão leite na seringa. Morna o leite. Deixa o leite morninho. Cuidado pra não queimar o bichinho, né? E deixa bem friozinho. Experimenta pinga na pele pra ver se não tá muito quente. Depois, é só pegar e... É só pegar aqui, ó. Segura o rabinho dele. É só pegar e dar... Não pôr linha, né? Na seringuinha sem agulha. Pra ele tomar. Esse aqui tá tomando um copinho. Na tampinha que eu coloquei. Aí. Aí faz coisquinha. Tá bom? Dá tchau, Ash. Dá tchau pra garrafar. Tchau, galera. Vamos fazer conhecer vocês. Não maltratam os marsupiais, não. Nós somos marsupiais e somos bichinhos da floresta. Né? Somos bichinhos que não fazemos mal a ninguém. Tem gente que maltrata. O bichinho, às vezes, caia em um lugar que... Que tem galinha. Ou aí tem ovo. Os pintinhos. Porque eles são bichinhos que são caçadores, né? Eles... Eles... Eles caçam. Às vezes eles caçam também... É... Animais peçonhentos. Eles têm uma enzima que são resistentes ao veneno das cobres. Então, deixa os bichinhos. Aí que eles são controladores de pragas. Tá bom? Às vezes até rato eles caçam e se alimentam dos ratos. Então, eles são um bichinho controlador de praga. Não maltratam esses bichinhos, não. Tá bom? Olha aí. Tá tchau. Tchau.